E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora Forza Horizon 3 Hoje eu vou com a Lumicraft Class 10 Race Car 2015 Eu tô participando de um campeonato, vamos dar uma olhada no mapa aqui Eu vou participar deste campeonato aqui, o Trilha da Serra Trilha da Serralheiria Corrida Fora de Estrada Vamos lá então, partiu, vambora Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal Deixa o teu like, deixa também o teu comentário aí E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos Vamos lá então O campeonato de Rally, né, se eu não me engano Nossa mulher fala pra cacete, mano, ô mulher chata Eu tô jogando no PC, olha toda hora Toda hora quando eu vou falar, ela fala em cima de mim, ela fala por cima, cara Tá doido, mulher enjoada Ah, valeu Vambora então continuar o campeonato Eu vou jogar com esse carro mesmo O Lumicraft Class 10 Race Car 2015 Vamos lá então Estou jogando no PC, tá galera Forza Horizon 3 no PC Vamos lá então Vou usar, claro, o volante Logitech G27 Este magnífico volante Trio da Serralheiria Vamos lá Bora iniciar evento, vambora E eu, foi dada a largada Eu vou jogar do lado de fora Pra gente ter uma visão bem bacana Os gráficos, as paisagens Os caras já estão me passando aqui Ficando em último lugar Começa não, mano Começa não Porra Sacanagem, mano Vamos lá, vamos lá Estou em novo lugar Opa, dá licença Oitavo lugar Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Que a gente chegue primeiro Ó, 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 ó Não chega muito em primeiro Desse jeito Ó o descidão Caraca, mano 200 quilômetros O bichinho corre pra caceta, hein Baratinha corre pra caraca, mano Baratinha Nada a ver, mano Nada a ver as ideias Vamos lá 37% Já concluído 38% 39% Tô pegando já o quinto lugar Ai, ai, ai Olha os carinha tudo de bug E eu aqui nesse monstro Tô tomando uma coça aqui Esse cara De bug Mas também o bug Esse bug que eles tão usando É mais leve, né É mais leve do que esse Não é possível que eu vou perder Só porque eu tô gravando Eu ganhei Eu tava jogando agora há pouco Fiquei em primeiro Agora eu vou ficar em último Vai, vai, vai Aí, meu irmão Aqui tem piloto Aqui tem piloto Aqui tem piloto Oh, 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 oh Freio, freio Oh, oh Ai Só falta chover no jogo agora Só falta chover Vou pegar o primeiro lugar Dá licença, mano Dá licença Uhul Vamos embora Aê, garoto Ó Aê, garoto Ai Comecei já a fazer Olha a doideira Já aqui Agora eu vou no Cookpid Só pra comemorar Vamos lá na cabine Vamos embora Vem comigo na cabine Caraca Deixei os caras pra trás, mano Os caras ficaram lá Comendo poeira 78% já Concluído Bora baratinha Bora baratinha Oh, não 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 Derrapa não Olha o desespero Desespero Ih Cacete Deixa eu ir aqui fora Deixa eu ir aqui fora Que é bem melhor Ai Não 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 vai me passar Não Não vai me passar Não Você não vai me passar Não Ah Não Que bosta Cara Não Terceiro lugar Que bosta Mano Que bosta Eu tentei ser um Dick Vigarista Mas não deu Mano Que bosta Que bosta Que bosta Terceiro lugar Mano Não Tentei segurar os caras O cara ali Pelo menos Passei de nível Também Caraca Que vacilação Muita vacilação 50 mil De crédito Tá bom Pois é galera Mostra Vou tentar trapacear E me dei mal Me dei super mal Galera Muito obrigado A você que assistiu Se inscreva No meu canal Deixa o teu like Deixa também O teu comentário E não esqueça De compartilhar No facebook Com seus amigos É Como diz o ditado Trapacear Nunca dá certo É isso? É verdade Nunca dá certo Mesmo Valeu galera Um forte abraço E até a próxima Passear um pouquinho Foi